Olá, tudo bem? Estou aqui para falar sobre os Micronautas Perdidos na Renascença, um romance escrito por Arlete Bralha e ilustrado por Arnazur. É uma narrativa longa e talvez essa seja a sua primeira oportunidade de ler um romance, uma narrativa com muitas, muitas aventuras. Estamos diante da aventura de dois amigos, a Fernanda e o Rafael, que estudam no sétimo ano, e do gato Rex. Puxa, mas gato Rex? Como assim? Rex não é nome de cachorro? Então, isso já nos diz muito sobre a nossa protagonista, a Fernanda, que queria muito ganhar um cachorro de aniversário, só que a tia dela, a Malu, deu um gato e ela chamou o gato de Rex. A Fernanda é uma personagem muito explosiva e muito inteligente e dela virão muitas das soluções dessas nossas incríveis aventuras. O Rafael não fica atrás, ele é um rapaz muito bacana e que carrega no bolso altas tecnologias que a gente vai ver mais tarde. Além do Rex, a Fernanda ganhou um presente de aniversário que ela queria muito, um microcomputador que fosse só dela. E com o microcomputador a gente faz, como a gente sabe, uma coisa muito legal, que é navegar. Por isso o nome do livro é Os Micronautas Perdidos na Renascença. Nauta é uma palavra que quer dizer navegante, navegador. A gente não navega pela internet? Pois então, a Fernanda e o seu amigo Rafael vão fazer uma navegação pela internet que vai terminar sendo uma navegação para o passado. Enquanto a Fernanda e o Rafael estiverem navegando pela internet, algo muito interessante vai acontecer. O computador vai se tornar um túnel do tempo e eles vão ser sugados para o ano de 1462 em Florença, capital das artes do período, onde aconteceu um movimento chamado Renascença. A Renascença foi um período incrível na história da humanidade, onde muito das artes e das ciências ganhou um novo fôlego e novo desenvolvimento. Nas artes houve um desenvolvimento incrível na arquitetura, na pintura e na escultura. Na astronomia descobriu-se que a Terra girava em torno do Sol e também nas ciências médicas como era a circulação sanguínea. Leonardo da Vinci, que vai aparecer criança no nosso livro, teve um papel muito representativo em tudo o que foi, tanto científico quanto artístico. Em Os Micronautas Perdidos na Renascença, nossos personagens Fernanda, Gato Rex e Rafael vão encontrá-lo e vão viver com ele situações ainda impensadas, tanto para eles, que vivem no futuro, quanto para o Leonardo que vive lá em 1462. Leonardo da Vinci foi uma espécie de tataravô do homem contemporâneo multimídia. E Arlette Bralha, que escreveu Os Micronautas Perdidos na Renascença, também é uma pessoa ligada à tecnologia e às novas mídias e vai conversar com a gente sobre o livro e sobre o seu trabalho. Quando eu escrevi Os Micronautas, eu queria falar sobre as coisas de que eu gosto, que são muitas, são vários assuntos, a história, a arte, a ciência, todas essas coisas que falavam ao meu coração. E como falar disso tudo, fazer um pupurri dessas coisas todas? Por isso a ideia de voltar no tempo, porque no passado você vai encontrar esses grandes artistas, a personalidade, as coisas eram tão diferentes. Porque quando eu era criança, eu gostava muito desses assuntos, quer dizer, coisas que vêm desde sempre junto comigo. O gosto pela história, pela arte, pelas tecnologias, pela ciência, o saber como as coisas funcionam, como elas são construídas, de onde elas vêm. Então, essas curiosidades todas, eu quis colocar no livro. E já adulta, eu me formei em comunicação, mas eu trabalhava com tecnologia. Então, eu estava vendo como as coisas eram feitas lá atrás, quer dizer, nos primórdios, como começou o microcomputador, os computadores do tamanho de grandes armários. E isso sempre encantou a minha verba, eu sempre quis trabalhar com isso e falar sobre isso. No livro, Os Micronautas, o Rafael leva, no bolso dele, por acaso, ele não escolheu, não pensou nisso, os objetos, as pequenas tecnologias que ele usava no dia a dia dele, que eram o canivete suíço, um isqueiro e um comprimidor. Portanto, essa pequena tecnologia, que para nós é banal, vai fazer uma super diferença quando ele tiver que resolver os seus problemas lá no passado. E pensando nisso, é que o Leonardo da Vinci, como uma personalidade muito criativa, muito instigante, ele lida com os problemas criando a sua própria tecnologia. Porque vocês têm que imaginar que naquela época não existiam as tintas. Se ele queria pintar, ele tinha que desenvolver essa tecnologia para trabalhar com isso. Então, a partir dessa criatividade e dessa capacidade inventiva, é que ele vai resolvendo os vários problemas que vão aparecendo na vida dele. Que tipos de tecnologia que a gente já se acostumou a usar, por uma maneira, por uma coisa básica, que você pode dar um novo formato para isso, fazer uma nova visão. No trecho que nós vamos ver a seguir, a Fernanda está conversando com o Leonardo sobre inventos, sobre coisas que ela estudou na escola que vão ser importantes para a resolução de um trecho importante da nossa trama. Ela diz assim para o Leonardo. Estive tentando me lembrar das aulas de ciência que tivemos na escola. Lembrei de uma pesquisa que fizemos sobre um famoso cientista e inventor americano chamado Benjamin Franklin. Ele descobriu muitas coisas importantes, inclusive como atrair uma descarga elétrica, ou melhor dizendo, um raio. E se não me falha a memória, foi ele quem inventou o para-raios. Você se lembra disso, Rafael? Você viu como a Fernanda ligou diretamente a situação que ela tem no livro como um conhecimento que ela adquiriu na escola? Então, esse livro é cheio dessas situações, de situações que chamam para conhecimentos científicos. Vamos procurar no livro as situações em que isso acontece e pensar no dia a dia da escola, quanto do que a gente aprendeu ajuda a gente a resolver os problemas do dia a dia? E o romance é ilustrado pela Anasor, que tem uma similaridade com Leonardo da Vinci. Ambos foram autodidatas, pessoas que aprenderam sozinhas muito do que fizeram, olhando as imagens do que outras pessoas fizeram no seu tempo e antes deles. Se você procurar no livro, você vai encontrar várias dessas imagens que inspiraram a Anasor. Que tal procurar na internet imagens sobre a Renascença, imagens que podem ter inspirado a nossa ilustradora? Você pode encontrar várias coisas e escolher um desses ícones, por exemplo, a Mona Lisa, e encontrar várias representações da Mona Lisa ao longo do tempo, até mesmo agora. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti